E o What's Up Guys, aqui tá falando é o Gamer Patife, sejam bem vindos a mais um vídeo, eu só queria falar pra vocês que o nosso amiguinho aqui, o cara que eu já nem lembro mais o nome, ele morreu, é ele morreu, e aí pra me vingar eu vou ter que matar 20 bloody shots e vou ter que pegar o power core, desculpa o lag galera, é porque neste exato momento, estou provavelmente renderizando os vídeos aí que eu já fiz sobre a série, eu dei uma parada, ai cacete, eu não tinha que ter jogado isso aí rapaz, ele tá atirando ainda, que isso, e galera então, aí eu não sei como salva nesse jogo, não lembro se tinha um save point ou alguma coisa do tipo, e aí como eu não queria perder meu progresso no meio, eu voltei aqui pra jogar né velho, eu não ia mais jogar, eu ia parar de verdade, mas aí eu me vi nessa necessidade de olhar mais, mano eu achei um sniper muito louco, um lamp rifle, eu vou pegar os dois, e pra isso eu vou ter que dropar alguns itens primeiro vai ser você amigo, tchau, e segundo não vai ser você, não vai ser você não vai ser você, não vai ser você, quem que eu vou dropar velho uou, olha só, tem um surveillance recording não, vamos jogar, preciso dropar alguma coisa velho que eu vou dropar, bom, vamos aí usar o critério mais valioso de todos, o que que vale menos no caso é essa aqui, então tchau e vamos lá, vamos ver o que itens eu tenho aqui pra pegar eu tenho uma sniper nova e um lamp rifle, vamos equipar os dois, vamos ver qual que é melhor aqui velho, o lamp rifle é esse aqui né hum, parece bacana hein velho, caramba meu, vamos lá vamos equipar esse aqui, no lugar desse aqui que tá agora, é velho é melhor tio Sam então inclusive eu vou dropar você também rapaz estamos aí, estamos prontos para a guerra voa, voa, arminha, voa arminhas aqui pelo chão mais arminhas não precisa de pente vamos lá, vamos agora matar esses inimigos que mataram nossos amigos ah velho, por que que eu joguei o bagulho de novo mano eu sou burro velho, caraca tá, vamos lá meu objetivo, eu não sei ver direitinho onde tá, ele tá pra ali velho então vamos ver, é pra cá meu objetivo que eu tenho que me inventar é isso mesmo, eu tenho que voltar e matar inimigos conseguir o power core e tio birabilando vamos lá velho estamos aí caminhando pelas nocivas terras de Borderlands 2 e acho que agora aqui meu radar não vai funcionar hein velho caramba eu não vou ter mapa moleque vamos lá já chegar aqui na violência eu lembrei como é que faz milho e ataque olha que legal galera estamos aqui no Windbreak Camp e vamos ver o que vai ter nesse pico aqui muito louco hein velho olha só lá rapaz e aí eu já vou começar estreando o meu rifle novo mano porque eu acho que ele é bem legal viu é mano vamos lá vamos equipar ele olha só como ele é forte velho puta velho vou até poder dropar o meu riflezito que me acompanhou bastante velho vamos lá nossa garoto eita ele é burst shot velho caralho chegou a pizza voltamos aqui galera depois da pizza pois é chegou a pizza aqui em casa ai maldito velho e aí eu tive que ai caraca mais do nada eu tive que parar pra comer né galera eu não ia ficar sem comer e aí voltamos aqui estamos aqui invadindo essa fábrica ai meu deus não trava jogo galera tá travando como eu já falei porque de background estou morre ah mano tá tirando velho que arma sem mira da porra porque no fundo estou renderizando outros vídeos ai filho precisa recarregar tá feia a coisa viu galera ai ai nossa hein olha a mira dessa porcaria dessa arma velho tá me tirando velho tá me tirando machadada na cabeça rapaz vamo lá vamo matar mais desses trouxas eu preciso jogar eu preciso matar ai caraca ele não aquele ali é foda não não era granete ae acende o gun rapaz ah não morre não rapaz tem peito de ferro agora malha toma morre mais um ai tomei tomei tiro tiro tomei tiro matei mais um vamo lá galera sem insistir ai caraca velho tá punk aqui puta eu preciso de uma arma com a mira mais certeira velho essa arma é muito ruim de mira toma granada em vocês seus trouxas agora eu entendi porque eu tô apanhando aqui numa vadia a minha torreta já não está mais entre nós opa tô levando daqui de novo morre 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 boa foi mais um galera vamo lá sem insistir ainda a melhor estratégia é jogar a minha torreta não tenho nem dúvida opa granada rapaz ai 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 não velho cadê nossa corre mano corre caralho puta meu colete recuperou nossa velho eu quase caí galera eu tive uma sécula de chance aqui mano vamo apelar um pouquinho puta mano bagulho é tirar 15 tiros de uma vez só é uma rosta né vamo lá vamo continuar daqui de longe mesmo boa cadê 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 velho aquele ali tá me enchendo o saco pra caramba já foi morreu também nossa velho esse bagulho engole todos os meus tiros de sniper isso que é a parte ruim eu não queria que fosse assim mas tá me ajudando então vamo lá granada rapaziada granada ai pra vocês boa boa garoto ih rapaz quantos faltam faltam 7 hein galera opa errei nossa lá se foram meus tiros eu vou ter que matar um por um agora e aquele veado tá se escondendo nossa pelo menos o critical dela é de outro mundo velho mais um critical vamo pra cima agora vamo pra cima com a minha explosiva aqui aqui ó aqui tem caixa de munição tem ammo boxes ih cadê 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 ah mano ah mano puta esse gigantesco maldito ele é muito forte ai toma deitei ou não caraca ai galera caramba velho tem muitos aqui isso tá foda ai tem escudo ai caramba ai não na na ai cacete nossa velho nossa velho ah mentira velho que ele já tá me vendo olha tem um rapaz ali ó eeeh mira brilhante viu velho que que é isso rapaz pera eu achei puta eu achei o power core galera vamo finalizar aqui essa missão mas eu vou matar os 20 velho esses caras aqui conseguiram me irritar mano boa torreta putz velho tão atacando agora o santuário galera cadê olha ali ó boa torreta vamo lá falta um é isso não faltam dois minha torreta já tá exterminando um deles ali um desses babaca ali ó ah garoto vamo lá falta um só vamo finalizar essa missão galera e esse vídeo tá muito curto mas eu vou finalizar ele logo porque foi um vídeo muito radical né cara e quando a adrenalina é muita assim ah mentira velho mentira que eu dei de cara com esse bicho aqui só falta ele vai vamo lá vamo lá puta que pariu eu preciso conseguir um kill putz um kill velho vou morrer vou morrer galera vou morrer puta vou morrer não 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 morre não morre não morre não galera vamos ver aonde vai voltar porque aqui vamos finalizar mais um vídeo rapaziada é isso aí voltei ali no meu no meu spawn vamos ver vamos ver a situação beleza galera passei da missão perdi uma mixaria mas tamo junto e é isso galera espero que vocês tenham gostado para o próximo vídeo aí temos muitos encontros muitas coisas combinadas e mano foi muito louco espero que vocês tenham gostado se assim não se esqueçam de deixar aquele joinha de favoritar o vídeo e de se inscrever no canal para acompanhar muitas séries de games que nem foi essa de Borderlands beleza espero que vocês tenham gostado Gamer Patif desligando até a próxima e valeu